Olá pessoal, bem vindos ao meu canal para mais uma evolução e hoje eu vou trazer o Icons, a cobrinha ou a Snake que vamos evoluir. E eu vou evoluir esta de 555XPs, como vocês podem ver, aqui está ela e toda a informação deste bichinho, mais uma vez a minha internet sempre aos saltinhos, já é para fazer parte dos meus vídeos. E pronto, vamos então fazer a evolução, o pessoal está aqui para ver a evolução do Pokémon. E vamos ver o que é que vai dar aqui, a evolução desta cobrinha. E vejam só, a Kingsnake, uma Kingsnake. Warbok, 1261, CPs. Não está mal, mas são muito baixos. Todos estes, ultimamente, os Pokémons que eu tenho andado a evoluir, não tenho andado a sair assim tão altos quanto eu estou à espera, porque 1200XPs para mim já é muito baixinho. Já não estou habituado a fundir Pokémons com um nível tão baixo. Embora para a maior parte do pessoal se calhar diga-me a eu ter um desse nível, mas já estou habituado a ter Pokémons de 2700 para cima. E pronto, como vocês podem ver, tudo sobre esta hardbok. E pronto, espero que tenham gostado. Pessoal, subscrevam-se no meu canal porque eu tenho muitos vídeos. E deixem um like. Obrigado e até à próxima.